Bom dia pescadores, mais uma vez, pesqueiro varador dia 8 de dezembro Aqui quem faz a marcação são os próprios pescadores Está aqui o pescador, nosso amigo Christian, vice-prefeito de Piquete Ele se prontificou mais uma vez para fazer a marcação Prometemos 500 quilos hoje, quantos quilos foram soltos Christian? 502.3 É isso aí galera, caminhão está aqui, peixe com força, tudo transparente no varador Semana das 4,5 toneladas, soltura todos os dias Meia tonelada todos os dias, inclusive no domingo E no sabadão 2 toneladas é peixe com força Obrigado Christian